Hoje estamos fazendo um escondidinho. E primeiro cozinhou a batata, né? Que foi um quilo de batata, certo? Aí você espalha, cozinhou, aí espalha. E aí depois vem a segunda parte, ó. Tá vendo? Deu um quilo de batata. E agora vem a segunda parte. Que aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é linguiço, tá? Agora vai espalhando, certo? E qual o nome disso, né, Sandra? Chama-se escondidinho, ó. Tá vendo? Aí depois acrescenta aquele resto ali. E leva no forno para deixar lindo. Como lindo, gratinado. Olha só que delícia. Ah, aí você também pode fazer a travessão. Você pode colocar ao invés de linguiça, né? Você pode colocar carne moída. Ou você pode colocar frango. E quem está preparando essa maravilha? Nada mais é do que o mestre Caissara. Quem? Essa pessoa aqui, ó. O Flávio Donari. Chate! Ele é o cara. Fica quieto, que eu tô gravando. Ele é o cara. Olha só, olha só. E agora vai colocar o queijo por cima. Olha a delícia que vai ficar isso aí. E aí, Flávio, nem cachorro veio comer, né? Hum! Por quê? Porque não vai sobrar nada. Isso, exatamente. Nem cachorro come. Por quê? Não vai sobrar nada. Ou seja, aí foi um quilo de linguiça, tá? Um quilo de batata. E um saquinho de queijo ralado. Né, Flávio? Isso. É simples, né? Fácil. E é uma refeição. E prático. E gostoso. É. E saboroso. Então é isso. Espero que você tenha gostado, tá? E vamos ver depois como fica, né? Deixa sua curtida aí e compartilha. E aqui, coloca-se orégano também, ó. Pra dar aquele sabor gostoso. O forno já está ligado, né? E aí, vamos deixar um tempinho até dourar. Bom, e assim ficou. Olha só a delícia, gente. Ó. Agora é só cortar. Olha só, povo. Ó. Olha a delícia que ficou. Pronto. Ficou pronto. Né? Ou escondidinho. Bom, como eu falei. Você pode fazer de três maneiras. Você pode fazer com, no caso aqui foi um quilo de linguiça, um quilo de batata e queijo, né? Olha lá. No caso, você pode escolher. Opção. Linguiça, carne moída ou frango desfiado. Que vai dar a mesma coisa. Vai dar o escondidinho. Claro que o sabor é diferente, né? Com a linguiça fica muito mais gostosa. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Olha só dessa receita. Aproveite, come à vontade e faça a sua, porque essa vale a pena. Olha só. 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 Obrigado.